Música Presidente da República foi posse para o embaixador designado Timor-Leste para a República Indonésia. Presidente da República, o Zerram Jorta II foi posse para o embaixador designado Timor-Leste para a República Indonésia, Roberto Soares, o de troca António Calohan, o de troca António Calohan, a República Indonésia e o de troca António Calohan, Roberto Soares, a acknowledge do seu estado prometido assumir a responsabilidade para criar a Fortin para fazer relação bilateral entre Timor-Leste e Indonésia ou para o país amigo. Eu não estou a iniciar com a missão de Matau-Lau e a Indonésia. Eu estou a dizer até quando a Timor-Leste e a Indonésia é uma relação bilateral e especial Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.